Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe e ontem aconteceu aí um aluno lutão entre Canelo Álvarez e Billy Joe Saunders, o inglês, beleza? Vamos fazer aqui uma análise round a round da luta e depois você coloca aqui nos comentários se você concorda comigo ou se você viu a luta de uma maneira diferente, beleza? Então vamos lá, fazer aqui a análise, eu anotei aqui no celular, claro, porque senão não vou lembrar de tudo, né? Então aqui ó, o boxeador mexicano se tornou campeão WBC, WBA e WBO, tá? Do peso super médio depois de derrotar Billy Joe Saunders. Então o mexicano terminou com a carreira invicta, né? Do inglês nessa luta. Então vamos lá, round a round. Primeiro round foi um round de estudos, né? Normal, sempre a gente, quando vai começar uma luta, a gente vai estudando o adversário, vendo a movimentação, vendo qual foi a estratégia que ele trouxe para essa luta. Então normal, tudo aconteceu conforme aí manda os livros, né? De boxe. Canelo começa a trabalhar bastante os uppers. O upper que foi, né? Você que já deve ter visto a luta, sabe o resultado. O upper que foi que decidiu realmente a luta. E ele já começa aí dando esses uppers. E Saunders trabalha medindo e buscando a distância, né? Enquanto Canelo está realizando sempre movimentos de cintura. Ele está sempre balançando e Saunders não consegue conectar a Canelo. Então o mexicano está sempre buscando a lateral do inglês, que trata de surpreender sempre tratando aí com o reto da mão adiantada com o Jeb. Nesse primeiro round eu dei 10x9 para Canelo, apesar de ser um round de muitos estudos, tá? Segundo round. Então Canelo trabalha em contra-ataque e domina o centro do ringue. E lança uma boa direita que balança a Saunders. E trabalha potentes golpes ao corpo. Isso foi uma característica de toda a luta. É uma característica de Canelo Álvares trabalhar o corpo. E foi o que ele fez também muito durante a luta. Então o mexicano começa a soltar mais o braço e o inglês tenta manter a distância com a direita. Gancho de Canelo e golpe ao rosto que fez trabalhar a Saunders. O segundo round vai de forma clara para Canelo. Ou seja, os dois primeiros rounds 10x9 para Canelo. Já no terceiro round, né? Saunders começa a trabalhar bastante a mão adiantada para manter Canelo à distância. Que vai trabalhando com os movimentos de cintura para tentar esquivar dos golpes. Canelo trabalha sempre como um bom mexicano, né? Farrador, ou seja, trocador, né? Cortando o ringue. Enquanto o Saunders mantém uma guarda baixa característica. Essa guarda baixa característica de Saunders facilita o movimento de cabeça. Então você vê que Saunders tem por característica utilizar bastante a cabeça nos movimentos. Porque os movimentos com a guarda baixa, ela faz uma alavanca com a mão. Que faz você ter um pouco mais de velocidade nas esquivas. Só que Canelo já sabendo disso, o que é que ele faz? Em vez de eu trabalhar a cabeça que vai ser difícil de bater, eu vou trabalhar bastante o corpo. E foi uma estratégia realmente muito boa e muito eficaz que a gente viu durante a luta, tá? Então Canelo vai soltando golpes isolados, mas finalizadores. A gente sabe que no boxe a gente tem os golpes preparadores e os golpes finalizadores. Os golpes preparadores são golpes mais para abrir caminho, para entrar os finalizadores. Mas Canelo abre mão desses golpes preparadores e solta realmente os golpes realmente muito fortes ao corpo, tá? Ou seja, não faz sequências de golpes e ele vai trabalhando isso aí. Canelo nesse round trabalha bastante as esquivas estudando a Saunders. E Saunders se impõe trabalhando bastante o réptico a mão adiantada, como fazem bem os canhotos contra os destros. E Canelo vai ensaiando os uppercuts em resposta. Mas Saunders, ele aparece mais agressivo nesse round e eu dei esse terceiro round para Saunders, né? Tá? Por 10 a 9. Então no quarto round, Saunders mantém essa guarda baixa dele para trabalhar bastante no contra-golpe. Ou seja, ele com a guarda baixa, ele faz com que Canelo queira trabalhar a cabeça. E ele vai querendo trabalhar no contra-ataque, né? Ou no contra-golpe em relação a Canelo. Só que Canelo, ele já vinha com a estratégia já montada de não cair nessa armadilha, né? De querer bater no corpo ou querer bater na cabeça para que Saunders esquivasse e pegasse, né? Ou trabalhasse no contra-golpe. Então isso não tem muito êxito, né? Nesse tipo de estratégia. Canelo, como a gente fala na Bahia, Canelo não come nada. Mas Canelo já mantém a estratégia dele e segue de acordo com a estratégia que foi combinada antes da luta. Canelo leva Saunders às cordas em várias ocasiões e Saunders começa aí a se evadir, tá? O upper de Canelo em resposta ao inglês entra bem limpo. E o inglês parece que ainda não conseguiu decifrar os movimentos de Canelo. Então Canelo leva também o quarto round por 10 a 9. No quinto round, Canelo parece mais contundente e Saunders desperdiça muitos golpes. E Saunders solta um bom cruzado de encontro em Canelo. O Canelo Alves também solta um reto bastante forte que chega a dobrar a perna de Billy Joe. E o britânico consegue conectar a esquerda em algumas ocasiões. O melhor round, esse foi o melhor round até então de Saunders, né? E Canelo responde com o overhand de direita e um gancho de esquerda no final do round. Mas mesmo assim eu dei esse quinto round também para Billy Joe Saunders, tá? A gente entra no sexto round, né? Que seria teoricamente a metade da luta. Então Canelo começa a crescer a partir daí com bons ganchos ao corpo. E é um round mais de estudos para Canelo. E como se fosse realmente um round de recuperação. A gente sabe que na luta, muitas vezes a gente faz um round mais forte. No outro round a gente se segura um pouco para recuperar, né? Para a gente conseguir a recuperação. Então Billy Joe Saunders parece que despertou. E o inglês consegue conectar o rosto do mexicano algumas vezes. E nesse round, né? O Canelo vive os momentos mais complicados na luta. Mas segue marcando o ritmo. Então existe provocações do britânico buscando abalar psicologicamente a Canelo. Então esse round, ele foi equilibrado, a meu ver. Apesar do Billy Joe Saunders ter se sobressaído um pouquinho. Mas Canelo depois equilibrou as coisas. Eu dei esse round empate. Eu dei 10 a 10. Então no sétimo round, Canelo volta com mais atitude. Saunders parece mais cansado. Então a gente, no sétimo round, Canelo realmente volta. Ele entra na luta já decidido. Ou seja, ele estudou Saunders. Ele viu o que o britânico tinha a mostrar para ele. E ele disse, não, agora a luta é minha e ele parte realmente para cima. E nesse sétimo round eu dei 10 a 9 também para Canelo. Interessante que nesse round, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas o golpe que finalizou a luta no outro round foi apenas um golpe. Não foi. No sétimo round a gente já nota que o olho direito de Saunders, né? Que é o olho adiantado, como ele é canhoto, é o olho que está na frente. Ele já está bastante inchado. Ou seja, foram vários golpes, vários uppercauts e alguns diretos de Canelo também que pegaram nesse olho. Ou seja, foi pouco a pouco. Ou seja, essa vitória foi sendo construída. E aí, no oitavo e último round, Canelo resolve se impor e passa a soltar potentes golpes ao corpo e uppercauts. O olho de Saunders já estava inchado e Saunders começa a sentir os golpes. E um uppercauts bem lançado é que realmente acaba finalizando a luta. O Saunders lança um cruzado com a mão adiantada, baixando a mão. Canelo faz a negativa e solta o uppercaut. O round não acabou, não foi um nocaute clássico no round, mas o Saunders não volta para o nono round. A técnica que finalizou a luta, o Saunders já estava realmente cansado. Então, ele solta o cruzado e passa o cruzado. Ele chega, se lança no cruzado e passa o cruzado, baixando a mão, a mão passando completamente. E o uppercauts de Canelo entra no olho direito dele, no olho adiantado, que ele é canhoto. E entra e acaba de fazer estraga, porque ele já estava com esse olho já machucado. Então, quando a gente trabalha no boxe, principalmente na escola de boxe, que a gente pede a repetição do golpe, faz o golpe e volta, faz o golpe e volta, faz o golpe e volta. Isso é para mecanizar o golpe, para que justamente quando chega na hora da luta, a gente não cometa algumas falhas. A gente sabe que quando a gente está em cima do rim, a gente está lutando, dificilmente os golpes saem perfeitamente técnicos. A gente sempre tem alguma falha, por quê? Por causa da movimentação, na posição que o nosso adversário às vezes se coloca, não é a melhor posição. Então, você tem que realmente às vezes improvisar. Mas, o importante é a gente sempre trabalhar a técnica, principalmente quando o corpo já está em exaustão. E foi o que a gente viu acontecer, que o Saunders já estava cansado, ele já estava desde o sexto round demonstrando um pouco de cansaço. E foi aí que o Canelo conectou esse golpe fortíssimo, que acabou de uma vez com a luta. Então, agora o objetivo de Canelo é lutar contra o Caleb Plant, que tem o cinturão da FIB na categoria. E Canelo parte aí para tentar buscar os quatro títulos, as quatro maiores organizações de boxe do mundo. Então, pessoal, se você gostou aí da nossa análise, coloca aqui embaixo nos nossos comentários a sua opinião. Se você pontuou diferente de mim, se você teve uma outra visão em relação a luta, em relação a essa luta também, coloca aqui embaixo e não se esquece de dar um like aí nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente ativar o sininho aí para receber nossas novidades, beleza? Eu sou Ricardo Serravalho, da Universidade do Boxe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho